Olha, nós vamos falar sobre a morte da ativista da causa animal, Nazaré Moraes. Uma referência na luta contra os maus tratos e pelos direitos dos animais. Nazaré foi pioneira em muitos momentos e pontos dessa luta. E Nazaré deixa um grande legado para a sociedade. Você vai acompanhar agora as informações na tela do Balanço Geral. A voz animal em Sergipe se calou. O corpo de Nazaré Moraes foi encontrado por familiares num galpão da associação no fim da noite dessa terça-feira. O corpo estava em estado avançado de decomposição. Familiares informaram que Nazaré apresentava problemas de saúde, como de coração. O IML realizou exame pericial para identificar a causa morte. As primeiras memórias que eu tenho de minha mãe, logo quando eu morava em Fris Santana, que a gente vivia lá em Fris Santana, e sempre que tinha animais na rua, lembro que eu pequenininho, seis anos, sete anos de idade, ela já resgatava animais nessa época. E lembro de uma ninhada de gato, uma época que ela cuidou, os que ela conseguiu recuperar, depois ela conseguiu já naquela época fazer a doação. Natural de Feira de Santana, na Bahia, Nazaré morava em Sergipe há mais de 20 anos. Sua luta pela causa animal era o seu combustível diário. A Nazaré era uma mãe. A gente tinha dúvidas sobre a causa animal, a gente... Peraí, Nazaré. O que a Nazaré fazia? O que a Nazaré faria? Qual o procedimento que a Nazaré me ensinaria? Ela brigava comigo assim, ficava pegando meu pé, sabe? Com quem diz, eu pego no seu pé pra você aprender a não fazer dessa forma. E era uma relação assim... Eu não sei como é que vai ser sem ela agora aqui com a gente. A protetora dos animais denunciou vários casos de maltratos e abandonos de cães e gatos em Sergipe. Nessa luta, em 2012, Nazaré fundou a ONG ELAM, Educação e Legislação, intensificando a luta pelos direitos dos animais. A ONG atua no combate a crimes, cobrando o cumprimento das leis ambientais. A gente participava de algumas ações de outras ONGs, né? E eu ajudava algumas ONGs paulatinamente em termos de atuação. E ela disse assim, Eduardo, a gente precisa de ter uma ONG. A gente precisa de montar uma ONG de proteção animal. E aí ela veio, criou, fez o estatuto e tudo, juntamente com o Marcelo. A ativista também teve um papel importante na busca de lares para os animais abandonados que eram acolhidos na ONG ELAM. E ela sempre ensinou pra gente, ele não é somente você pegar e adotar, resgatar e adotar. Então, resgatar, tratar, cuidar, aclimatar o animal pra que ele possa ser adotado e recebido. Nazaré foi pioneira na solicitação do primeiro castramóvel no estado de Sergipe. A autora do castramóvel, que hoje está aí, então a gente deve muito. Isso aí é parte que ainda ela deixou e vai continuar fazendo esse projeto aí. Mesmo não estando com a gente, mas vai dar continuidade a esse projeto. O Código de Defesa Animal, principal instrumento de proteção, foi estruturado por Nazaré. A ativista também foi responsável pela criação da primeira vara criminal especializada em direito animal no país. A Nazaré, ela foi pioneira em tudo que envolve as leis aqui no estado de Sergipe. Então, essa perda, ela não representa somente aqui no estado, mas no Brasil. A Nazaré foi atuante em todas as causas que ela se envolveu. A dor da saudade dá lugar ao estímulo pra seguir em frente, numa luta que a cada dia ganha novos soldados. Olha, se depender da gente, vai continuar sendo muito. A gente vai correr muito atrás, a gente vai continuar ajudando as cidades, que ela estava ajudando também, que não era só Aracaju. E a gente vai continuar indo e correndo e ajudando. E o trabalho não para, ele só se fortalece. Sabe, porque agora ela está num pouquinho de todos nós, né? Ela deixou essa semente no nosso coração e você pode ter certeza que a gente vai continuar brigando muito com isso. Olha, quem também falou sobre a morte da ativista foi o presidente do Instituto Sergipano de Direito Animal, Daniela Ferreira. Vamos acompanhar. O Instituto Sergipano de Direito Animal lamenta o falecimento de Nazaré, uma reconhecida ativista da causa animal no estado de Sergipe. Já tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Direito Animal da UAB Segip, que foi um pleito dela, a época, junto à nossa instituição. E destacar toda essa luta que ela veio travando ao longo de anos. E a gente destaca aqui grandes atos, grandes feitos, que a gente tem que reconhecer e tem que ficar para a posteridade. E mesmo diante de problemas de saúde, recentemente a gente pode até pontuar a luta dela pela criação da vara especializada em crimes contra animais. A gente tem que destacar essa atuação da Nazaré. E o Instituto, assim como todas as outras entidades de proteção animal, vem aqui prestar solidariedade aos familiares e amigos.